Fudir com essa porra aí, jogando com os malucos de Duca com skin igual. Dei de dois e uma, duas. Quando fui dar a terceira, já era no outro maluco. Aí lá, tá roubado. Aí quando fui ver os caras com a porra da skin igual. E vai ter show do cover do Legião Urbana lá no teatro de arena, hein? Pensei ali, hein? Vai, filha da puta! Vai, filha da puta! Tem o cara por aqui, mano. Tem barulho pra caralho. Essa arma do Stauro tá fazendo sucesso. Aí, tá subindo a escada aí. Entrou aí, hein? Ah, tem um? Certeza, certeza. Pois, sim. Tinha um maluca aqui, não sei se era esse. Tinha um maluco aqui. Tinha um maluco aqui. Tinha uma lesão. Devolve meu humilho ai pô, achei estranho Tô sem barriã de ouro, gastei dinheiro no outro lado Eu tiro o pano na espingarda e a pistola nas outras partidas Tô fudido de grana, igual na vida real Pô, então vou comprar o bagulho aqui pra tu Já é Os caras tão aqui Aqui? Eu to aqui Ah lá embaixo Ai 12 de tambor aqui, é boa Perdi Perdi Matou ele? Caralho Caralho Dei mole Tem alguém caindo de paraquedas aqui Ei Olha lá Olha lá Olha lá Toma filha da puta, bomba Tem a Mir É minha, essa bomba é minha Tem a Mir Tem a Mir Tem a Mir Gastei todas as bombas que eu tinha no bolso Jesus que é sad Primeira vez que eu mato alguém com essa porra Não uso isso É igual o psicopata andando com duas doze Vou dar uma metralha Caralho, só eu que não achei o colete É o Periplex também não Ai tem a maquininha ai né Vem de colete ai Opa, que porra é essa? Outra, outra, outra Meu Deus Mas essa voa é longe né É Pô, o barulho foi perto É porque o barulho aparece perto mesmo Ah esquece, esquece, ta muito longe Olhei dali Ilusão de ótica Ta por aqui Olha lá Outra voa, reviro lá Porra, todo mundo ta voltando pro jogo É Assim o jogo nunca acaba Ta adiantando matar mais não O barulho ia morrer O barulho ia morrer né O barulho ia morrer né Ta aqui Ta aqui, ta aqui Ta aqui, ta aqui Não vem de colete grande não Tem gente ai? Comigo Comigo Nessa defra, sem renda Marca, 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 marca Eita Não ta conseguindo me escalar ainda Foi eu Foi eu Mais um Toma, 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 toma Toma, filha da puto Opa, é minha Porra, não tem um grafite dela, não, né? Toma, filha da puta! Cachorro! Toma, cachorro! Pra cada tira é uma morte. Eita, caralho, olha lá! O maluco é lá, mano! Aí, doze dourada aqui, hein? Aí, caralho! Aqui, 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 aqui! Tá fudido, tá fudido! Encosta nele que ele morre, acertei muito nele. Cuidado, cuidado! Quem é meu? Sangue, doze dourada. E eu aqui. Aí, caralho! Eu gosto da porra! Me resgata, porra! Aí, em cima do telhado, no telhado! Desceu, desceu! Tem alguém... Aqui, tá fudido, tá fudido! Pega a coroa, pra não chamar a atenção, essa porra! Cadê vocês? Caralho! Muita arma, muito corpo! Eu só quero a espingarda azul, pra não ficar tranquilão! Tem uma pistolinha azul, acabou o jogo! E esse cara que nós matou, vai reviver, velho! Não, vai não, essa porra! Apesar que eles eram amigos, geral, não, né? É, né? É, eles eram um... Foi um mix do caralho! É, era amigo aqui, eu fico! Um atambu, um atambu, um peixinho... Ih, minhas armas estão tudo aqui de novo! Só falta um coletinho pra comprar aqui! Ai, cara, gastei o dinheiro já! Eu tô com a doze azul, eu prefiro a minha doze azul, a espingarda, do que essa daí, tá ligado? Também, né? Essa espingarda aqui, quando não mata, alerja, mano! Ela é muito boa! Exatamente isso! Ai, quem quer sangue bom aqui pra levar? Eu vou levar o spray? Isso aqui, ó! Enche rápido! Apesar, ó, essa porra desses spray aí, tem 70%, por isso aí que tinha 150, pô! Eu ia ficar com sangue bom! Foi usado, foi usado! É, eu ia ficar com sangue bom e te dar esse aí! Mas é melhor levar ele do que nada, ó! Opa! Deixa eu ver! Ó, esse aqui tem 150! Ah, tiro! Tiro perto! A gente vai levar ele? Aqui, ó, 150! Deixa um sangue guardado! Atirou, tem aí! Dois guarda! Do lado de cá! Vamos dar uma olhada neles aí! Sobe, filho da pico! Um! Essa porra tá foda! Acho que eu tô trocando! Tem carro aqui, carro! Aonde? Carro vindo, tem carro vindo! Pra cá, pra cá, pra cá! Tá vindo aqui, minha! Opa! Tango! Tomou aí, tomou aí! Tem um que tá foda aí! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Mais! Que bala! É maluco, olha! Que noção! Que noção! Que noção! Que noção! Opa! 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 Que arma era essa, rapaz! Que arma desigrada! Salve! Eita! Vindo gente aqui, mano! Ah, tem nego rio aí, já! Vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá! Não, bora meter o pé! Pega o carro! Pega o carro! Vamos rever em outro lugar! Ai, caralho! Vamos rever em outro lugar! Ai, caralho! Caralho! Que isso! Acelera, cachorro! Muda, muda, muda! Como é que vai acelerar? Vai, caralho! Tem vão lá na safe? O cara é bom! Vai pro trás das árvores! Opa! Não acerta não, pô! Tá onde eu matei ele aí! Tem alguém seguindo a gente, velho! Caralho! Que barulho que foi eu, pô! Caralho! Tem outro, tem outra, tem outra... Vai ser fora, hein, velho! Tem não, tem não! Só aquela lá! Porra! A salvação vai ser fora! Aí, até o Lobo tá contra a gente! É de vocês! Eu me digo a vocês agora! Pô, esses Lobos são chato pra caralho! Pega o peixe, pega o peixe! Corre, 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 corre! Pô, acho que eles vão camperar van, sabia? Bom! Deixa eu comer um bagulho desses aqui! É que foda! É a única van! Caralho! Olha, tem alguém atrapalhando eles! Vamos aproveitar o momento! Sai de perto do carro! Olha lá, olha lá! Vou explodir o carro! Eles tão lá, eles tão lá! Tão mesmo, vem, vem! Tão indo a direção de vocês! Ah, ele escutar o barulho da van, ele vai ficar de safadeza! Vai! Vai jogar uma bomba! Aí você riu! Ih, tem que pressionar! Tem carro vindo pra cima de mim! Ih, tem que rir na rua mesmo, cara! Sou eu na mão, eu roubar! Olha o mesmo! Olha, Sniper! Caramba, conseguiu! Pode! Tem que correr, rapaz! Tá te mirando! Vai pra... Pé da van não, hein! Tem coisa daqui, ó! Arma! Eita, caralho! Eita, caralho! Tá, viajando aqui, né? Eita, caralho! Eita, caralho! Tem gente na van, tem gente no seu cu! Poderam me proteger, caralho! Ali! Vem pra cá, vim pra cá, vim pra cá! Bora fechar ali, os caralhos estão se matando! Oi! O leite aqui, ó! Vem cá, vem comigo! Tem dois baús aqui, ó! Metalhadora roxa, cura-cura! Abre a porta, porra! Sai da frente, arrombado! Ai! Ai! Cara, negão pegou ele, mano! O peado, cara aí! Ah! Tô conseguindo ver ele não, o caminhão! Ai! Sai, lixo! Tá vindo outro, tá vindo outro! Onde está? 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 A atividade! É nota! Toma, toma! Tá tomando, hein! Sai de perto do caminho! Derruba! Acaba, acaba! Acaba com o seu filme dele! Acabou! Acabou! Ai! Me salva! Me salva! Tá usando o colete na maciota, né? Quem foi eu que joguei isso? É, 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 é! Tem mais! Tem mais! A partida do satanás é essa, hein? Tem sangue aqui, tem sangue aqui, pô! Joguei carne no chão! A busto! Quem pegou? Fica sem carne! Olha! Olha! Sete, hein! Um sal de rifle! Um rifle! Um sniper? Alguém! Dropa aí! Rifle! Olha esse matinho, hein! Estou no matinho! Ele está lá! Está lá! Lá onde? Se vê, marca! Ali! Estão ali! Estão no matinho! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Foi eles que me atiraram? Ou foi tu que atirou para lá? Não vi não! Foi! Eu atirou para ele! Eu vou ver! Porra! Uma bazuca! Que inimigo bom da porra! Vamos fuzilar esse mato! Aí granadinha aqui! Tô meto tirando! 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 Não vai lá não! Muito longe já! Pegou! Pegou! Matei já! Acertei! Cala! Que granada da desgraça! Tu viu? Vamos para cima! Senão ele vai levantar! Tô aqui! Tô aqui! Que missão aqui! Morreu! Tô na perda aqui! Vem! Vem! Acertei ali! Dez! Trinta e um ali! Trinta e um ali! Sai! Caralho! Que stress! Sai! Satanás! Boa! 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 Boa!